Aqui é pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dokken Battle aqui no canal e hoje vamos a fazer o stage número 3 e se der o 4 que eu não tenho a certeza Mas vamos a começar pelo do 3º aniversário neste evento do 8º aniversário Olha, isto é boeda confuso, muito aniversário, mas é isso que é o evento, muitos aniversários E hoje vamos a lutar aqui contra o que seria o INT GOKUJETA para Vegito e o FIZ GOKUJETA para GOJETA Então devido a esse tema fiz uma equipa de JOINED FORCES onde pus literalmente tudo o que é GOKUJETA que faz fusão A parte de que nos falta uma carta para ter essa equipa ideal que eu espero que venha nesta Worldwide a seguir Que é GOKUJETA BLUE para Vegito e aí temos o conjunto completo porque como estão a ver eu tive que usar Claro, os da Worldwide do ano passado que não fazem fusão mas eram os leads de JOINED FORCES E pronto, vamos completar a equipa para ter as cores todas por causa da missão Então teve que ser assim, infelizmente por agora e meu deus eles não têm E HUM? O Elos!!! O Elos? O que Doing trước é AUG Time A Espera, não ativaram nada, mas o que é que se está a passar? Eles têm que ter Legendary Power, Prepared for Battle. O que é que... Ok. Ah, bem. E há. É assim. Por isso que eu disse, a equipa não é perfeita do todo, ok? Eu só estava a tentar fazer um tema, mais uma vez. Estes eventos eu posso-lhes fazer facilmente, mas eu tento seguir temas, fazer coisas diferentes. E há, pelo fun, ok? Eu faço estas maluquices. E... E há, estes eventos... Vamos, foi para preencher e... Como estão a ver, não façam o mesmo que eu. Não façam o mesmo que eu, a não ser que vocês me sintam mesmo confortáveis com a vossa conta e sabem que vão conseguir fazer isto, eu sei lá. Pronto. Basicamente é isso. Mas pronto. O bom é que eles provavelmente têm vantagem de cor aqui. Agora é que me estou a dar conta com o inimigo STR. Eu não sei porque é que não manteram as cores originais dos units mesmo. O inimigo INT e o outro Fizz. Eu, por acaso, não vi os detalhes. Por isso, não me tinha dado conta. Ok. Aqui já temos tudo o que é fusões. E eu acho que estes dois encaixam melhor porque isto é GT. Não vai ter tantos. E há. Vamos deixar estes dois juntos de saga... Bom, Buu e Filme. Mas o Filme é suposto de ser saga Buu mais ou menos. Então é isso. Não é que seja a categoria. Meu Deus. Não me comecem a julgar já no chat. Vocês entendem o que eu quero dizer. Vamos pôr este aqui no primeiro. Eu não tenho o Ki suficiente para nada. Isto vai ser uma aventura aqui. Isto vai ser uma grande aventura. Vamos ver o que acontece. A ver se estes gajos os matam antes. Ou vamos a ver o experimento aqui social de quanto dano é que podes receber neste evento. Quando fazes maluquices como eu. Ok. Nada. Esquece. Isto não é... Não. Não. Esquece. Mesmo. Não há problemas. Isto ainda é um stage muito fácil. Se calhar é a partir do quarto. Vamos a começar a notar um bocadinho mais de dificuldade. Ai pera. Tem dois... Ok. Gosto. Dois stages. Ok. Aí vem a Vegeta. Ok. Ok. Boa. Ideal era ter estes gajos com o outro. O Godgetta Fizz. Então eu vou pôr os off para ver se por acaso. Se a gente consegue uni-lo. Eu continuo sem perceber porquê que isto... Espera. Burro. Ya. É super Saiyan Goku Vegeta. Agora é que eu me estou a dar conta. Cena do hábito. Tipo. Uns serem Angels. E outros não sei o que. Eu nem estava a processar isso. Ya. É super Saiyan Goku Vegeta ao nome. Então é por isso que não tem links. Eu estou a ver o pessoal de todos os comentários. Detalhes ótimo. Tipo. 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 Oh meu Deus. Eu não posso ser uma pessoa e esquecer-me de detalhes às vezes. Oh my God. O meu pessoal todo a cair para cima de mim. Ai meu Deus. A ver. Ah. Epá. O que é que eu não posso... Mais uma vez. Daokan. Deixar-me escolher os orvos que eu quero quando eu estou a escolher uma Rainbow. O que é que eu não posso apanhar só a roxa? Eu não quero tanto. Só queria deixar as verdes para os outros. Ou aqui. Poder escolher as amarelas. Ya. Daokan. Era nice. Enfim. Vamos fazer isto mesmo. Ok. Logo. Não percebo porque é que isso não é uma mecânica metida no jogo. Às vezes a Rainbow está ali à frente. E tu literalmente podes ter duas opções depois. Podes escolher a hora de cima ou a hora de baixo. E apanhar-os conforme a cor que precises. Não. O jogo decide para ti automaticamente. Dependendo do personagem que tu estejas ali. Para apanhar o orbe. Não sei o que. Epá. Ter a opção de escolher era... Era... É que era bom. Sinceramente. Era muito bom. Ok. Bora lá. Arrebentem. Arrebentem. É um pouco triste. Porque eu gosto de bué deste AGL GOG de vegeta. Da World Wide. Tipo o estilo. Porque tem o cabelo clássico de Super 100. Os dois. E gosto de bué das animações. E é um pouco triste que o kit deles é literalmente um pouco. Arr. Um pouco é bastante. Mas pronto. Eu não quero ser muito bruto. O pessoal esquece-se que eles existem. Não se destacam. Não se destacam muito. Sinceramente. Vamos pôr estes gajos aí à frente. Eles vão aguentar perfeitamente esta ronda aqui. E estes orbezinhos assim. Tá feito. O Vegeta devia de... Simplesmente morrer neste turno. Eu acho que ele não aguenta este turno. Um additional que faça cada um e tal. Oh yeah. Devia de ser suficiente. Aí está. Mais um. Toma. GG. Foi bom Vegeta. Fantastos. Mas apareceu aqui os... Os MVP. Gogeta. Gogeta é a fusão superior. Já sabem. Eu vou ser sempre assim. Eu adoro o pessoal que tem o debate das fusões. É tipo. Supostamente é o mesmo personagem. Tem designs diferentes. E técnicas diferentes. Porque marketing. E supostamente. Yad. É para terem a mesma força. É para serem equilibrados. Que é o mesmo personagem. É a fusão do Goku e do Vegeta. Tanto um como o outro. Então. Personalidade e tudo são iguais. Mas o pessoal adora inventar. E ter o seu... Como é que se chama? O seu head cannon. Para essas coisas. Então. Eu divirto-me contar a puxar de um lado. E depois puxar do outro. Dizer. O Gogeta é melhor. E depois dizer. O Vegeta é melhor. Só desfrutem da fusão que mais gostarem. Pelo design. É por isso que eles têm um aspecto diferente. E é por isso que usam técnicas diferentes. Porque se fizessem. Literalmente a mesma coisa. E tivessem o mesmo aspecto. Era absurdo. Era tipo. Pelo menos que temos variantes. E os nomes e tudo. Então. Epá. Desfruta. Desfruta. Minhas fusões. Ambos são incríveis. Bora. Vamos lá. E vai. E arrebenta. Pum. Ah. Um crit. Teria sido bonito aí. Para finalizar. Ok. Finalizamos com estes. Também gosto de ver. Bora lá. Oito milhões. Pera. É com a música deles. Agora que eu me estou a dar conta. Isto é a música deles. Boa. 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 Ah. Pera. Veio o Godgeta. É verdade. O Godgeta. Godgeta. Bora. Godgeta. Ok. Aqui temos uma das situações ideais. Que é estes com estes. Mas estes gajinhos. Tem que ir. Para a outra. A rotação. Ainda não. Pera. Não. Sim. É ideal. Porque a verdade. Eles têm os links todos. Entre eles os dois. Então. Estes gajos. Deveiam me der a tentar. Para os potar. Sinceramente. É a grande verdade. Mas pronto. Mas pronto. Vamos fazer. Outra vez. As voltinhas todas. Não sei se vai dar tempo. Porque se calhar. Acabamos o evento antes. De conseguirmos. Essas. Precações. Ideais. Estes gajos. Mas pronto. Não falo mal. Não falo mal. Vamos lá ver. 4.8. Meu Deus. Já se nota que vocês estão a ficar velhos. Unit velho. Já se nota. Já se nota. E há a 3.3. Num additional fogo. E tem os links todos. E a 10. É isso. Tipo. Já se nota. Já se nota. Ainda aguentam bem. Ziki e tal. Vamos ficar velhos. Estes gajinhos. Infelizmente. Também. Meu Deus. Quando eles receberem uma ZIA. Vai ser estúpido. Eventualmente. Agora que eu estou a pensar. Eu acho que as Worldwides. Viam de fazer como aniversário. Eu acho que na Worldwides. Estou a receber o ZIA. De units anteriores. Worldwides também. Então. Poderia ser uma coisa que acontecesse. Quem sabe. Quem sabe. Vapá. Isto aqui e tal. Não. Os potar eu tenho que ficar na rotação. Que é para eu montar as rotações ideais. E não sei o que. Mas eu não quero que eles fiquem à frente. Vou abdicar dos links. E vou fazer isto mesmo. Eles também. Ele também está quase a morrer. Aqui que me estou a preocupar tanto. Já. Ele praticamente vamos acabar neste turno. Entre os Super 100 e 4. Os outros. Já. Esquece. Ele já foi. Já acabou neste turno. Já acabou. Pronto. Não há problemas. Acabou-se. E... Arrebenta. Ah. Hum. Ah. Fogo. É sério. Ok. Assim está bem. Ok. Está feito pessoal. Terceiro stage. Completadíssimo. Aqui no vídeo. E vai ficar só por este stage. Que já é bom suficiente para um vídeo. Espero que tenham gostado. As missões ficam completadas com isto. Porque as missões é não usar objetos. E usares as cores todas na tua equipa. Isso foi o que a gente acabou de fazer. Então. Está feito. E como viram. A minha equipa não é o ideal. Ok. Porque eu só quis seguir um tema à força. E... Ali cheio-me. Tudo para os links e tudo mais. Tipo. Não me importava. Então. Com isto eu fiz. Tu com uma equipa bem montada. Fazes isto na boa. Sei lá. De certeza. Só mesmo isso. E pronto. Assim que deixa aí o teu like. Se ainda não fizeste. Inscreve-te no canal. Para acompanhares tudo o que é o Dokken Battle. E Dragon Ball em geral. E eu vejo-te no próximo vídeo. Ou na próxima live. Até lá. Fica bem. E um grande abraço. Tchau. Tchau.